O Gastrão mostrou que nos cânceres avançados, a ressecção multivisceral, por vezes, ela é um único tratamento. A gente trouxe a experiência nacional e internacional, mostrando que para a ressecção multivisceral, o paciente precisa estar em bom estado geral e a terapia neoadjuvante, a quimioterapia pré-operatória, é fundamental. Isso é muito importante para mostrar para todos os médicos brasileiros que atuam na área como conduzir esses casos adequadamente, não se precipitar, não operar antes do momento e não deixar de dar chance aos pacientes que podem ter uma cirurgia, inclusive, curativa.